A Passada que eu nasci A Passada que eu nasci Eu notei que meu amor ficou bastante abatido Não tem que sacrificar um animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos eu entendi seu temer Põe um beijinho nos braços e vim pra casa esconder Com ervas e desinventos, seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava e o lente que o papo dava Foi liberado e vivi Quando o fazendeiro soube e chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso não matando o bizarrinho Vai deixar minha fazenda Aguinha logo cedinho Aquilo feriu o vovô Como uma chaga de esquina Mas há sempre alguém no mundo Que me dará algum carinho E sem grande sacrifício Vou voar o nosso peço Além você de um vizinho Em pouco tempo o bizarro já era um colherado Bonito, forte, bom, burro, assim e intencionado Adão, copos, batonelos, ele tirava os ganhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Até que o dia e a noitinha O ônibus esperava E tô pedindo socorro E seu corpo caiu Seu filho estava a prensar O carro da imação O mal conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a solução Até que seja a tua tia E se doi eu vou cortar E eu disse ele não tem preço A razão vou explicar A bondade do robô Leia o seu filho salvar Que esse talor invalente É o vizinho doente E o senhor mandou matar Leia o seu filho Obrigado.